Música A casa foi destruída pelo fogo Música O incêndio aconteceu por volta de 7 horas da manhã deste final de semana aqui na Rua D no conjunto Vila Marinho, bairro Compensa 3, zona oeste de Manaus Os policiais militares e o corpo de bombeiros foram acionados para essa ocorrência, que de acordo com as informações da polícia militar, esse incêndio teria começado dentro de um quarto, após um curto circuito no ar-condicionado O corpo de bombeiros realizou os primeiros trabalhos para apagar as chamas, que logo se alastraram em todo o imóvel Pelo menos 3 famílias moravam aqui nessa residência, que era de propriedade um sargento da polícia militar As pessoas que moravam aqui, inclusive, estão desabrigadas e aguardam a visita da defesa civil do município Eu acordei já assustada, só com a fumaça mesmo, entrando por debaixo da porta do meu quarto Só deu tempo de eu tirar ela mesmo, não consegui pegar nada, tudo ficou lá dentro, meu documento, meu celular, celular dela, tudo, tudo que eu tinha, o fogo levou tudo Só consegui mesmo tirar ela, não consegui salvar nada Amanda, quando você saiu do quarto, o fogo estava se alastrando pela casa toda? Toda, já estava já... Na verdade, como começou no quarto da minha mãe, dos meus pais, o quarto deles já estava, na verdade, só cinza Já estava tudo queimado, só o meu quarto e a cozinha que ainda estava intacta quando eu saí Aí só deu tempo mesmo de eu correr, porque o fogo já estava vindo para esse lado, então eu saí só, pensei em sair mesmo com a neném, só isso, não pensei em mais nada Um momento de desespero, então, né? Com certeza, muito desespero, até agora ainda estou... não consigo nem acreditar, porque é uma coisa que nunca me ocorreu na minha vida, eu nunca pensei que poderia acontecer isso um dia comigo Os moradores agora pedem ajuda de doações para tentarem recuperar o que perderam A moradora Amanda Carolina, que estava muito emocionada, ela pediu ajuda para recomeçar sua vida com a sua filha de sete anos de idade Todos os objetos do seu quarto e documentos foram queimados A gente não tem onde ficar, até porque a gente não tem família, entendeu? Família mora longe, mora no Pará, era só nós aqui mesmo, nossa família era nós, só nós aqui em casa mesmo Atualmente, meu padrasto está para a casa do patrão dele lá, né? Quiseram me levar, mas eu nem consigo sair daqui, só olho, choro, fico pensando como é que eu vou começar tudo de novo Até porque eu estou desempregada, não estou trabalhando aí, tenho a neném, não sei ainda o que eu vou fazer ainda Qualquer ajuda como cama, fogão, roupas e outras doações podem ser tratadas com o contato 993-24-0257